Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vou tirar os óculos. O vídeo de hoje é o What I Eat In A Day, porém foi um pouco um fail, portanto vão ser dois What I Eat In A Day, ou seja, dois dias, uma quarta e uma sexta para vocês verem o que é que eu tenho andado a comer e eu espero realmente que vocês gostem. Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês viram, vou gravar um What I Eat In A Day porque eu tenho alimentado mal nos últimos tempos. Não é que hoje me vá alimentar bem e que vocês vão ver uma coisa toda florida, vou comer aquilo que tiver que comer, mas eu gosto muito de gravar este tipo de vídeo, portanto, agora vou então comer o meu pequeno almoço. São oito e meia da manhã e eu vou comer cereais, tipo típico. Eu não deveria sequer comer o leite de tal pequeno almoço porque faz-me... Epá, não sei dizer isto de outra forma. Secreção. Errei-me, pronto. Então, não devia comer porque faz-me mal. Aliás, o leite de vaca faz-me mal, mas pronto. Tirando isso à parte, e vocês estarem a ver a minha prateleira aberta, vamos então comer cereais. E eu vou comer cornflakes com uns misturados tipo cubinhos de chocolate. Vocês vão ver. Então, eu antes de almoço comi um ovo dentro do meio-dia cozido, normal. Mas esqueci-me de filmar porque eu estava com fome e não sabia se ia comer um ovo. mais alguma coisa ou não. E depois disso, comi então a lasanha de legumes que trouxe de casa, que foi o meu almoço. Foi o que vocês viram agora. Depois de comer a lasanha, o que eu comi foi um bocado de um gelado de limão e hortelã, solero, novo. Só provei porque o gelado não era meu. E, sinceramente, a minha opinião, come-se bem, é tipo calipo, mas nada de especial. E não sei o que é que está a acontecer, mas este é o maior fail de o hotel e tiradei que eu já gravei. Porque eu comi pêssego, agora às 4 e não vos mostrei. Mas pronto, vamos continuar. Eu agora não devo comer mais nada e o jantar deve ser tomate com bacon, de alguma maneira, que é o que tenha em casa. Depois logo vocês veem o jantar. Este é o pior vídeo de What I Eat In A Day porque eu esqueci de filmar o jantar. Eu estava com fome e simplesmente comi. Mas pronto, eu filmei-vos agora o que sobrou do jantar e não no meu prato. Também comi um bocadinho de chocolate. E durante a tarde a pessoa ofereceu-me uma bolacha. É claro que eu não ia filmar a bolacha antes de comer, não é? Mas era tipo uma bolichinha de manteiga em forma de estrelinha deste tamanho. E foi tudo o que eu comi durante o dia de hoje. Mas, porém, este vídeo está assim um pouco curto e um pouco mal feito. Desculpem-me desde já que, basicamente, esqueci de gravar todas as minhas refeições. Mas eu vou então gravar também, hoje é quarta, portanto vou gravar na sexta-feira, que também é um dia igual, onde eu trago o almoço. Portanto, é isso que vocês vão ver. Dois What I Eat In A Day In Um porque eu não esperava que isto fosse assim. E eu me fosse esquecer. Olá, olá, hoje é sexta-feira. O meu pequeno almoço foi cedo às 8h30. E foi só os cereais! com leite, dois tipos, cornflakes e uns quadradinhos de chocolate e agora vou então almoçar que é quase uma da tarde e estou aqui a trabalhar e então vou enquecer aqui o meu almoçinho que vai ser arroz com espinafras e um ovo e tomate cherry e vou tentar que o vídeo de hoje não seja um fail e que eu realmente vos mostro tudo aquilo que eu estou a comer hoje portanto vocês já sabem parte de quarta e minha comida também na sexta feira então é assim, mas o aspecto não está a grande coisa mas é arroz, espinafras e um ovo e pronto aqui estão os meus tomatinhos cherry e vou almoçar agora a bolacha que eu comi foi destas provavelmente vou comer uma depois do meu almoço estou a conduzir eu sei não se faz visa conduzir ou whatever mas é para vos dizer que o meu jantar vai ser pizza e que eu não tive a opção de escolha portanto desta vez eu vou comer isso mas não foi escolha minha ok? por acaso eu apetecia mac mas eu não queria de todo e eu pensava que ia comer uma coisa melhor mas vai ser pizza a mesma é ela por ela então eu esqueci-me novamente de vos dizer que tinha comido depois da pizza salada de fruta e um bocadinho de chocolate portanto é assim que nós acabamos eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostarem deixem o vosso like comentem aqui em baixo o que é que vocês comeriam sigam-me no instagram porque eu por lá às vezes também posto o que é que andam a comer não é que isto seja muito relevante para a vossa vida porém é um vídeo que eu gosto de fazer de vez em quando e é isso vejo-vos então no próximo vídeo tchau tchau